A teoria do Sistema 1 e 2 do Daniel Kahneman é uma explicação do modo como a mente humana funciona, em duas formas distintas de processamento de informação. O Sistema 1 é um modo de processamento rápido e automático, que opera de forma inconsciente e intuitiva, e é usado para a maioria das atividades do cotidiano. O Sistema 2, por outro lado, é um modo de processamento lento, e é usado para tarefas que requer maior atenção e maior esforço mental. O Sistema 1 é responsável por uma série de funções cognitivas e automáticas, tais como identificação de objetos, reconhecimento de rosto, leitura de palavras familiares, entre outras. Ele é rápido, eficiente e não requer esforço consciente, sendo ativado automaticamente pelo ambiente que nos cerca. Já o Sistema 2 é utilizado para solucionar problemas mais complexos, que exigem análise mais profunda, planejamento, controle de atenção, tomadas de decisão, são mais conscientes. Esse sistema é acionado quando encontramos uma situação nova, que exige maior esforço mental. A teoria do Sistema 1 e 2 é importante porque ajuda a entender como as pessoas processam informações e tomam decisões. Por exemplo, muitas vezes a gente pode tomar decisões impulsivas e emocionais usando o Sistema 1, sem considerar todas as informações disponíveis, o que pode levar a erros de julgamento. Por outro lado, o uso excessivo do Sistema 2 para tarefas simples pode ser ineficiente e consumir muito tempo e energia. Essa teoria tem sido aplicada em uma variedade de campos, incluindo psicologia, economia, comportamento mental, design de experiência do usuário, o famoso UX. No desenvolvimento dos aplicativos, a compreensão da teoria do Sistema 1 e 2 pode ser usada para criar interfaces de usuários intuitivos envolventes. A teoria do Sistema 1 e 2 tem uma série de implicações importantes para a programação. Uma das principais implicações é que o desenvolvedor tem que ser cuidadoso quando decidir quando ativar um Sistema 1 ou um Sistema 2. Por exemplo, na interface do usuário é importante usar o Sistema 1 para as funções que o usuário usa com frequência, portanto, deve ser intuitivo e fácil o acesso, o uso de ícones claros e familiares, cores contrastantes, o feedback visual imediato e até outras técnicas visuais elas podem ajudar a criar uma interface intuitiva que aciona o Sistema 1. Por outro lado, as funções mais complexas que requerem mais atenção e esforço mental devem ser projetadas de maneira que ative o Sistema 2. Isso inclui tarefas como configurações avançadas, personalização, opção de gerenciamento de contas. Nesses casos, o desenvolvedor deve fornecer informações detalhadas e até um guia, um assistente passo a passo para ajudar o usuário a tomar decisão consciente. Por fim, é importante lembrar que a teoria do Sistema 1 e 2 não é uma regra rígida, não é imutável. O desenvolvedor tem que avaliar cuidadosamente cada caso e encontrar um equilíbrio entre o Sistema 1 e o 2 em diferentes tarefas e funções do seu aplicativo. No design de um aplicativo é importante considerar esses dois sistemas de processamento cognitivo. As funções de elementos mais comuns e importantes do aplicativo devem ser projetadas para ativar o Sistema 1, tornando intuitivas e fáceis o uso. Isso inclui a utilização de botões de tamanho e formato adequado, ícones claros, ícones familiares, cores contrastantes, o feedback visual que a gente já falou, que tem que ser imediato. Por outro lado, as funções mais complexas que requerem mais atenção e esforço mental devem ser projetadas de maneira que ative o Sistema 2. Nesse caso, o desenvolvedor deve fornecer informações mais detalhadas. Como foi dito, um guia, um assistente, passo a passo, que ajude o usuário a realmente entender e tomar uma decisão consciente dentro do seu aplicativo. Além disso, o tempo de resposta de um aplicativo é um fator importante ao acionar o Sistema 1 e 2. A função que precisa ser acionada rapidamente, como clicar em um botão para abrir uma nova janela, deve ter um tempo de resposta rápida para acionar o Sistema 1. As funções mais complexas, como personalização e configurações avançadas, podem levar um pouco mais de tempo para serem processadas, ativando assim o Sistema 2. Em resumo, o Sistema 1 e o Sistema 2, ele pode ser aplicado no desenvolvimento do aplicativo para melhorar a experiência do usuário, fornecendo uma interface intuitiva e fácil de usar, usando o Sistema 1, e informações detalhadas e aprofundadas, usando o Sistema 2. Ao usar o Sistema 1, é possível atrair a atenção do usuário e tornar a experiência de uso do aplicativo mais envolvente, por meio de uso de elementos visuais atraentes, organização intuitiva dos elementos e, na tela, um feedback imediato. Por outro lado, usar o Sistema 2 é importante para fornecer informações mais detalhadas para o usuário, como descrição de produto, avaliação de usuário, opções avançadas, personalização, entre outras. Bom, o intuito desse vídeo é justamente encorajar os desenvolvedores, principalmente desenvolvedores de Bubble, a levar em consideração a teoria do Sistema 1 e o Sistema 2. Ao entender como o Sistema 1 e o Sistema 2 afetam a experiência do usuário, o desenvolvedor pode criar aplicativos mais intuitivos, envolventes e úteis para os seus usuários. Isso pode levar um aumento na satisfação do usuário e maior envolvimento e fidelização do seu cliente. Portanto, eu encorajo os desenvolvedores a explorar a teoria do Sistema 1 e do Sistema 2 de Kahneman em seus projetos e desenvolvimentos dos seus aplicativos e usar essa teoria como uma ferramenta valiosa para melhorar a experiência do usuário e, assim, o seu aplicativo como um todo.